Olá, eu me chamo Nicole e hoje trago para vocês o super desafio que o Kidoxidil Mulher está trazendo para você que quer dar uma renovada na sua autoestima e no seu visual. Você não leu errado, tenha resultados ou receba o seu dinheiro de volta. A empresa oficial responsável pelo Kidoxidil Mulher no Brasil, está lançando um desafio para você que quer ter os cabelos mais saudáveis e brilhantes, ou deseja acelerar o crescimento do seu cabelo e diminuir a queda dos seus fios. Eles estão garantindo o seu resultado, porém se não houver nenhuma melhora eles irão devolver 100% do seu dinheiro para você. Isso é incrível meninas, então aproveitem, pois esse desafio só é válido enquanto durar o estoque, então não perca tempo e já vai fazer sua inscrição no desafio. E para participar é muito fácil, basta clicar no link da promoção que está logo abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Fiquem tranquilas meninas, este é o link do site oficial da empresa no Brasil, então é 100% seguro. O Kidoxidil Mulher é um excelente composto para fortalecimento capilar, só que para ele funcionar você precisa levar o seu tratamento a sério e tomar tudo certinho, como o fabricante recomenda. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje, deixem aqui nos comentários a experiência de vocês para ajudar mais pessoas e também se vocês querem mais dicas assim como essa. Um super beijo, bom tratamento para vocês!